Namaskar Hare Krishna Mais uma aula, hoje, nós teremos pela frente Serão quatro versos Aliás, três versos, desde o 32 até o 35 São três versos onde Krishna ouve a fala de Arjuna A argumentação de Arjuna para que consiga impedir a luta Impedir a batalha de Kurukshetra Com o intuito, então, de não ferir aquilo que ele julgava ser A concepção moral para a batalha Namo Vishnapadaya Krishna Prashtaya Bhutale Shirmata e Bhakti Vedanta Swamini Tinamine Namaste Sarasvati Devi Guravani Pracanine Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Então, é que hoje eu lerei apenas os versos traduzidos Porque é um pouco longo a parte do sânscrito E vamos, então, dar uma ênfase no texto já em português O primeiro sutra, ou melhor, o primeiro verso, ele diz o seguinte Ó Govinda De que nos valem reinos, felicidade, ou até a própria vida Quando todos aqueles pelos quais podemos desejar Estão agora dispostos neste campo de batalha? Ó Madu Sudana Quando mestres, pais, filhos, avós, tios maternos, sogros, netos, cunhados E todos os parentes estão dispostos a dar suas vidas e propriedades E estão diante de mim Então, por que desejaria eu matá-los, ainda que eu sobreviva? Ó mantenedor de todas as criaturas Não estou disposto a lutar com eles, nem mesmo em troca dos três mundos Muito menos por esta terra Então, aqui, Arjuna, ele está realmente se posicionando Como já vimos nas aulas anteriores De uma maneira a sustentar a sua decisão de não lutar Baseado em questões meramente sentimentais E com uma análise do que ocorria Ou do que estava prestes a ocorrer com ele Muito superficial Embora tenhamos que considerar, claro Nós vemos que todos os membros da família Praticamente de Arjuna Estavam ali no campo de batalha Contra a posição bélica deles Dos pânavas Então, naturalmente Num primeiro momento Nós podemos ficar um pouco chocados Como que Arjuna realmente lutaria Com primos, tios, avós, netos, sogros, cunhados Estava a família toda É uma questão delicada Porém, nada do que realmente seja apresentado na filosofia védica Na filosofia do Bhagavad Gita É algo que fuja de um raciocínio um pouco mais sensato e lógico É o que nós iremos No significado Estilo é preocupado Ele nos aponta Já uma certa consideração A partir desse critério De considerar as questões físicas As questões emocionais As questões de identificação sentimental Com a verdadeira constituição do ser vivo Que é o que nós já temos falado Pontuado isso ao longo das aulas E que ainda é apenas uma prévia Do que nós vamos estudar adiante Em relação ao conteúdo filosófico profundo do Bhagavad Gita Vamos, então, para esse significado Dado por Bhaktivedanta Swami Prabhupada Ele diz o seguinte Arjuna se dirige ao senhor Krishna como Govinda Porque Krishna é o objetivo de todos os prazeres para as vacas e os sentidos Utiliza Utilizando esta palavra significativa Arjuna indica o que satisfará seus sentidos Embora Govinda não se destine a satisfazer os nossos sentidos Se tentamos satisfazer os sentidos de Govinda Então todos os sentidos se satisfazem automaticamente Materialmente, todo mundo quer satisfazer seus sentidos E quer que Deus seja o supridor para tal satisfação O senhor Krishna satisfará os sentidos das entidades vivas Quando, aliás, tanto quanto elas mereçam Mas não na medida que possam ambicionar Mas quando uma pessoa toma o caminho oposto A saber, quando a pessoa tenta satisfazer os sentidos de Govinda Sem desejar satisfazer os seus próprios sentidos Então, pela graça de Govinda Todos os desejos da entidade viva são satisfeitos Já dar um parênteses aqui Justamente para poder facilitar o entendimento até então Veja que Arjuna se dirige a Krishna como Govinda E para o padre está explicando que A palavra Govinda, o nome Govinda Tem um significado importante neste contexto Govinda, são duas palavras Go, sentidos, e vinda Aquele que dá sentidos Mas a palavra Go também significa vaca Significa tanto sentidos Audição, dato, olfato, paladar, visão Como também significa vaca Na cultura védica Cultura antiga O sistema védico A vaca Assim como o boi e os bovinos Eles eram vistos de uma forma com que A posição deles dentro da sociedade Era muito elevada Em termos de importância Porque a sociedade Em termos econômicos Dependia Primariamente Da produção E do cuidado Dado às vacas Produção do que eles davam O leite Principalmente o leite Também o trabalho braçal Forçoso Não forçoso Mas o trabalho braçal O trabalho de Arar a terra De trabalhar a terra Era feito também Pelos animais E não havia nenhum problema nisso Em relação Ao que se vê hoje De uma proteção Dos animais De uma maneira um pouco Também inocente Claro que tudo isso Dentro de um sistema Muito, muito, muito Bem cuidado Em termos de Amor Expresso pelos animais Expresso pelas vacas E pelos bois Principalmente Que não chega nem assim Perto de uma ideia O que hoje nós vemos Como proteção dos animais É muito mais hoje Voltado A uma posição ideológica Do que uma posição Realmente Filosófica De proteção Aos animais Mas o ponto Voltamos aqui Govinda Ele está Então É um nome Que representa O amor Representa O prazer Que é manifestado Para As vacas E para aqueles Que cuidam das vacas Os brâmanas E quando nós Nos relacionamos Com Deus Através desse conceito Govinda Nós estamos então Em vez de Se preocupar Com o nosso próprio prazer O nosso próprio benefício A nossa própria satisfação Nós nos posicionamos Para a satisfação Do Supremo Nós temos aí então Uma situação Onde A satisfação Do Supremo Manifestará A satisfação Do indivíduo Que para ele Presta esse tipo De atividade Certo Ou seja Dentro da sociedade Védica Os brâmanas Que eram aqueles Que cuidam Eram e são ainda Aqueles que cuidam Da direção Saudável Saudável Da sociedade Saudável No sentido De dar A sociedade Condições De um desenvolvimento Espiritual Não meramente Um desenvolvimento Político Ou qualquer outro Tipo Desenvolvimento De benefícios Materiais Apenas Dava-se aqui Também O cuidado Para o desenvolvimento Espiritual De todos os cidadãos De todos os Habitantes De toda a sociedade E isto Vinha justamente Como centro Do cuidado Da proteção Dada A go As vacas E dessa forma Os sacerdotes Satisfeitos Através dos seus Rituais Através dos seus Cerimônias Tinha-se então Um equilíbrio Na sociedade Encabeçado justamente Por esta classe Que eram os sacerdotes Os intelectuais E aqui o fato É que Arjuna Está se dirigindo A govinda Ele já dá Um primeiro Sinal De que ele Não está Em total Controle Do que Está se passando Em suas emoções Certo É o que Propada Coloca Para nós Materialmente Todo mundo Quer satisfazer Os seus sentidos E quer que Deus Seja o supridor De tal satisfação E aqui Arjuna Ele começa A ter uma Pequena noção De que ele Está preocupado Mais com a satisfação Dele E começa A perceber Então Que há Nessa satisfação Pessoal Algum tipo De satisfação Material Por isso Ele se dirige Já a Krishna Como govinda Govinda Também significa No nome de Krishna Como Aquele Que É a Causa Última De todas as Causas Aquele que Manifesta Todas as Causas Govinda A causa Última De todas as Causas Assim como A causa Última De toda Satisfação Humana Não advém Da matéria Não advém Da relação Material Advém Da relação Com Krishna Com govinda O senhor Satisfará Os desejos Das entidades Vivas Tanto Quanto Elas Mereçam Mas Não Na medida Que Possam Ambicionar Isso A gente Vê Muito Nítido Na Sociedade Materialista Que Nós Temos Hoje Principalmente No que Tange A Política Do Brasil E do mundo Uma Política Feita Por Uma Consciência Mundana Materialista Do mais Do mais Baixo Nível Ético Moral E naturalmente Ser um tipo De pessoa Tipo de ser Que cultiva Esse tipo De cultura Esse tipo De comportamento Ético Ou moral Naturalmente Essa ambição De forma Alguma Será Satisfeita Por Deus Satisfeita Por Govinda Porque ele Não Satisfaz A ambição Caprichosa Do ser Humano Ele Satisfaz Dentro Daquilo Que Realmente Ele Merece Então Se eu Tenho Um tipo De atividade Que é Para cultivar O benefício De outros Principalmente Benefício Espiritual Naturalmente Eu me Torno Apto A receber Os benefícios Dessa Atividade Mas Se eu Tenho Um comportamento Tenho Uma atitude Uma postura Ética Completamente Contrária A esses Princípios Certamente A minha Ambição Não será Digna De me Tornar Alguém Merecedor De tais Benefícios Divinos É simples A lógica É muito Simples Voltando Aqui Então Ao texto Voltar Aqui Um parágrafo Antes Ou melhor Uma frase Antes Mas quando Uma pessoa Toma o caminho Ooposto Ou seja A saber Quando a pessoa Tenta satisfazer Os sentidos De govinda Sem desejar Satisfazer Os seus próprios Sentidos Então Pela graça De govinda Todos os desejos Da entidade Viva São satisfeitos Esta é a postura De um líder Político Deveria ser Na sociedade Védica Era esta A posição De um líder Político Os kshatras Os reis E naturalmente Para a questão Prática Nossa Se nós Estamos aptos A Visar Mais Satisfazer Aos sentidos De govinda Esse é o processo De yoga Dentro Da visão Mais profunda Da consciência O que ocorre Na consciência De um praticante De yoga Quando ele Entende Realmente A lógica Da vida A lógica Da relação Com Deus A lógica Profunda Do yoga Então ele passa A satisfazer A vontade O desejo De govinda E ao satisfazer O desejo De govinda Naturalmente Há uma satisfação Profunda Do seu ser Não a satisfação Superficial Cutânea Sensorial Egóica Que é o que A Arjuna Começa a perceber Ou pelo menos Para nós Já fica muito claro Que esse tipo De satisfação Que a Arjuna Dá A entender Nesses versos 32 ao 35 É nitidamente Um desejo Pessoal Um desejo Muito voltado Aos seus interesses Pessoais A sua ambição Pessoal E veja que a ambição Dele Não era nem um pouco Uma ambição Nitidamente material Ele até renuncia A seu trono Em nome De uma satisfação Maior Que é a satisfação Sensorial Afetiva Tão ilusória Quanto A posição Se ele tivesse De um interesse Mundano Como é a posição Dos kurus Em querer O reino Então Quando nós pensamos Na postura De um yogi Ela não é Simplesmente Ele renunciar A matéria Renunciar A uma vida Saudável Uma vida Confortável Mas renunciar Sim O poder Adivino Disto São coisas Bem diferentes São coisas De categorias Totalmente Diferentes De nada Vale Arjuna Renunciar Ao trono Renunciar Inclusive Ao planeta Terra Ou qualquer Outro Planeta Celestial Se ele Não renuncia A identificação Física Corpórea Emocional Sentimental Dele Com A própria Criação De Krishna Já que Todos os Combatentes Que estavam ali Presentes E que ele Argumenta Serem Pessoas A quem Ele não Quer Se dirigir De forma A lutar Para matar Ou morrer Também É uma concepção Totalmente Mundana Materialista Não que seja Claro Ético A luta Contra Familiares Mas aqui O que está Em questão É Princípios Profundos Princípios Espirituais E de acordo Com o Princípio Espiritual Máximo Da relação Que todos Têm Com o Ser Supremo Naturalmente A batalha Também Não seria Necessária Caso ele Entendesse De antemão A natureza Espiritual De tudo Isto Na verdade A lição Que nós temos Que tirar É justamente Essa Entender A natureza Espiritual De tudo O que Existe Mas que Não Vemos É como Se nós Tivéssemos Somente Somente Uma dimensão Dupla Uma bidimensão Que é o que nós Vivemos Nós apenas Consideramos No máximo Matéria e espírito Mas não Consideramos A dimensão Mais profunda Dessa camada Tanto material Quanto espiritual Então temos No mínimo No mínimo Quatro camadas O que há Por trás Da matéria E o que há Além Dessa Percepção Superficial Ainda De uma espiritualidade Na verdade Nós temos Mais de sete Dimensões Que vamos ver Em algum momento Ao longo dos estudos Está bem Voltamos aqui Então ao texto Onde já vimos Parado O profundo afeto De Arjuna Pela comunidade Pelos membros Da família Se exibe Aqui Em parte Por causa De sua compaixão Natural Por eles É natural Sentirmos compaixão Totalmente natural Portanto Ele não está Preparado Para lutar Todo mundo Quer mostrar Sua opulência Aos amigos E parentes Mas Arjuna Teme Por causa De sua compaixão Natural Por eles É natural Sentirmos compaixão Totalmente natural Portanto Ele não está Preparado Para lutar Todo mundo Quer mostrar Sua opulência Aos amigos E parentes Mas Arjuna Porque nós queremos Porque nós queremos Um tipo de gratificação Um tipo de satisfação Assim como É possível ter uma satisfação Com os familiares Se tudo está bem E Arjuna E Arjuna está aqui querendo Realmente Dar a entender Que ele está Menos preocupado Com o poder Material Muito menos Preocupado ainda Com o Dharma Mas está Extremamente Preocupado Em manter Este vínculo Afetivo Com os seus Entes Mesmo que estes Queiram matá-lo Ele prefere Morrer Ser morto Ser morto Pelos seus inimigos Que são aí Seus parentes Ainda assim De maneira Completamente Pacífica De forma Totalmente Infantil Inocente E o que nós vamos Ter que entender Ao longo deste estudo É que Um Yogi Ele Nem sempre É totalmente pacífico Se Estiver Contra o Dharma Se estiver Indo Contra A Prioridade Máxima Da natureza Humana Que é A sua conexão Com Deus Se isso Estiver Sendo limitado Da sua Ordem Tanto Da sua parte De você Perder A sua capacidade De executar O seu Dharma Executar Os seus Deveres Primordiais Ou De colocar Em risco A possibilidade Da sociedade Humana De os demais Seres humanos Exercer O seu Dharma Naturalmente Isto deve ser Então Defendido É como Nós pensarmos Em direitos Humanos Direitos civis Que não prezem Justamente Por uma clareza Por uma verdade Para estas Causas O que adianta Você De repente Defender Direitos humanos Como são Hoje Vistos Dentro de uma Visão Totalmente Positivista E Um igualitarismo Material Completamente Irracional Se Se Esses direitos Não Preservam O direito Do ser humano Buscar Entender A sua Natureza Espiritual Já que Dentro da Visão Moderna O ateísmo É uma Possibilidade Totalmente Viável Aceitável E Até mesmo Assim Mais adequado A um bom senso O que é uma Completa inversão Dos valores Não que seja Impeditivo Você ser Uma pessoa Ou alguém Que cultive Visões Alinhadas Ao ateísmo Não Mas Isso não pode Estourar uma regra Porque o que existe É justamente isso Uma polaridade Onde você Sendo De repente Um Religioso É completamente Banido Ao passo Que um Não Religioso É Coroado Então Não há Uma Igualidade Plena Do ponto de vista Material E é isso Que a gente vê Aqui também Arjun Ele está mais Preocupado Realmente com O conforto Emocional O conforto Afetivo Do que Realmente O conforto De toda Uma sociedade Baseada Nos princípios Do Dharma Isso é um Grande equívoco Isso tem Na verdade Uma posição Fundada No materialismo Mas aí Continuamos Ele não está Preparado Para lutar Todo mundo Quer Mostrar Sua opulência Aos amigos E parentes Mas a Arjuna Teme Que todos Seus parentes E amigos Morrerão No campo De batalha E ele Será incapaz De compartilhar A sua opulência Depois da morte Depois da vitória Depois da morte Dos parentes E sua vitória Quer dizer Ele estava vendo Aqui a situação Assim como Uma batalha Mundana Uma batalha Materialista Uma batalha De interesses Políticos Geopolíticos O que adianta Eu conquistar Se eu não Terei com quem Compartilhar Olha a visão Totalmente Materialista De não ver Que o ato Do seu Dharma Era justamente Satisfazer A Govinda E não satisfazer Os seus interesses Pessoais Afetivos De compartilhar A vitória Num belo Churrasco Do final de semana Com os amigos Bebendo Enchendo O barril De álcool Depois virando Discussão Briga Desentendimento E aí sim Pode virar Até uma Uma tragédia Então é uma visão Completamente mundana Uma visão Completamente Torta Da realidade Espiritual Da realidade Dhármica Esse é um cálculo Típico Da vida material Fácil de entendermos Porque isso está Ao nosso alcance Está muito dentro Da nossa cultura Contudo A vida transcendental É diferente Esse é o ponto Importante de virada Uma vez que um devoto Um yogi Um praticante Um transcendentalista Queira satisfazer Os desejos Do Senhor Então é necessário Primeiramente Ter esse desejo De satisfazer Govinda Em vez de satisfazer Em vez de satisfazer Os meus desejos O que está se Demonstrando O que está se desenhando Na minha vida É algo para que eu tenha Uma postura De não querer Me esquivar Por uma satisfação pessoal Se a postura Veraz Veraz Veracidade Veracidade É o ponto Chave Desses versos Todos Uma vez que um devoto Arjun Arjun Não queria matar Os seus parentes E se havia Alguma necessidade De matá-los Ele desejava Que Krishna Os matasse Pessoalmente Ele não queria Sujar as suas mãozinhas A esta altura Ele não sabia Que Krishna Já os tinha matado Antes de sua vinda Para o campo de batalha E que ele seria Apenas um instrumento Para Krishna E isso ele falará No capítulo 11 Onde ele entende Que Sou apenas um instrumento De sua vontade Este fato é revelado Nos capítulos seguintes Como um devoto natural Do senhor Krishna Arjuna Não gostava De retalhar Contra seus primos E irmãos Canálias Mas Era o plano do senhor Que todos Fossem Mortos O devoto do senhor Não retalha Contra o malfeitor Mas o senhor Não tolera Qualquer desfeita Dos canálias Aos devotos As pessoas espiritualistas As pessoas que estão Imbuídas De uma verdade Que não é uma verdade dele É uma verdade Única para todos Mas que Os materialistas Os Ateístas Mundanos As pessoas que são Contrárias a Deus Contrárias a uma ordem Que não é uma ordem religiosa É uma ordem Da natureza Da natureza do mundo A natureza Material Ela possui apenas Um quarto Do todo A natureza espiritual É de três quartos Então Estamos falando De uma fração Mínima E esta fração mínima É capaz de Manipular Tudo Claro que não Isso é uma insanidade O devoto do Senhor Não retalha Contra o malfeitor Nós não vamos lutar Contra pessoas Que realizem Qualquer tipo de ato Insano Porque Hoje a sociedade Toda vive de forma Insana Mas o Senhor Não tolera Qualquer tipo de Insanidade Na sociedade E por esse motivo Então São criados cenários São criados situações São criados Condições Na qual Então Ocorre um desfecho E nesse desfecho Algumas pessoas Algumas Personalidades São pivôs Para que aquilo Ocorra E isto Entenda Não é Algo Que ocorre Pela vontade De uma pessoa De outra De um grupo De um partido De uma entidade Não As coisas ocorrem Porque estão Sob a ordem Sob o controle Muito bem organizado De uma inteligência Suprema Absoluta O que significa Então Aqui Que Krishna Ele já tinha Tudo isto Assim Totalmente montado Não era uma coisa Não tinha nada Fora do controle De Krishna Assim como Não existe Nada fora Do controle De Krishna O que significa Então Que Krishna Ele já tinha Tudo isto Assim Totalmente montado Não era uma coisa Não tinha nada Fora do controle De Krishna Assim como Não existe Nada fora Do controle De Krishna Mas Arjuna Não estava Querendo Então Se Integrar Como uma peça Desse controle Desse cenário Todo já Montado Porque veja Todos os seres Estão aqui Para passar Pela vida Ninguém ficará Que esses seres Que estavam lá Essas personalidades Que Arjuna Queria defender Com um sentimento Emotivo Completamente infantil Poeril Todos eles Morreriam Em poucos anos Se não houvesse A batalha de Krukshetra Nenhum deles Estaria vivo Até hoje A menos A menos que não Consideremos A posição De Yudstira O irmão de Arjuna Ele recebe Uma Uma maldição De um de seus Inimigos Onde ele Nunca Morreria Veja Isso é uma maldição Então Segundo Esta maldição Lançada Contra Yudstira O irmão De Arjuna Que era também Um dos Pandavas Ele ainda está vivo Isso está No Mahabharata Ele está vivo Ali Nos Himalaias Como um Yogi Como um Yogi Dos mais elevados Porque ele é um devoto Puro De Govinda Então Todos os seres Inclusive Arjuna Também Deixou Esse planeta Claro Que eram Almas De um nível Muito elevado Mesmo Os combatentes Mesmo Os escuros Não eram Pessoas comuns Não eram Qualquer Membro De partidos Políticos Como é hoje Verdadeiras Organizações Suspeitas Na verdade Eram almas Extremamente elevadas Porque fazer parte De um filme Imaginem Um filme com roteiro Escrito Dirigido Por Krishna Contracenado Com o próprio Krishna Não seriam atores Banais Atores Hollywoodianos Seriam atores Da Globo Não São almas De um nível Muito elevado E todos Estavam ali Para encenar A batalha Na qual Haveria então A vitória Do Dharma Sobre o Adharma A vitória Da transcendência Sobre a imanência A vitória Da religiosidade Sobre a irreligiosidade Esse é o cenário Real Que se desenhava Diante de Arjuna Mas que ele Estava ainda Influenciado Pela ilusão Da identificação Do corpo E das emoções Corpóreas Concluindo aqui Esse final De parágrafo Aqui na verdade Só temos um parágrafo De propada Mas muito profundo Veja que estou parando E isso parece que está sendo Mais adequado Para nós Nesse entendimento O senhor pode Perdoar uma pessoa Por sua própria conta Mas não perdoa Ninguém Que tenha feito mal Aos seus devotos Então o devoto Não precisa se defender Um yoga Não precisa se defender Diretamente Mas haverá Uma situação Criada Um contexto Que será gerado Disto No qual Ele se defenderá Perante Krishna Ou seja Há Um cuidado Assim como Govinda Dá prazer As vacas E aos sacerdotes Que cuidam Das vacas Assim como Também A toda sociedade Que está cuidando Das vacas Da mesma forma Ele cuidará Daquele que Para ele Dirigir A sua satisfação Para aquele Que a ele Dedicar A sua satisfação Em vez de satisfação Pessoal Ele busca satisfazer A Govinda E como resultado Govinda Satisfaz A alma Destas Personalidades Destes yogis Destes devotos Por isso O senhor Estava determinado A manter os Canárias Embora A ajuna Quisesse Perdoá-los A posição De um devoto A posição De um yoga Um bhakti yoga Especificamente Aqui um yoga Devocional É de perdoar A todos os seres Nós Temos que entender Que a natureza humana Não é para Guardar Rancor Mago Ira Cobiça Inveja Luxúria Loucura Insanidade Senão Que é para Aprimorar A nossa consciência E aprimorar A nossa consciência Inclui Naturalmente O perdão A humildade Mas mesmo Que nós Perdoemos Um criminoso Um assassino Uma pessoa Maléfica Como eram os Kuros E a maldade Dos Kuros Não estava Ainda nem perto Do que nós Temos hoje Embora A crueldade A violência De Um Kuro De um Duryodhana Como podemos Ver ao longo Do Bhagavad Gita É ainda Dentro de uma Ética Existe Uma ética Hoje não existe Nem ética Entre os Seres criminosos Que nós temos Hoje A única diferença É ou ele está Engravatado Numa posição Elevada Da sociedade Ou ele está Em locais Onde vivem Cães Ratos Mais Níveis Da sociedade Assim Que estão Completamente Desprezados Pelos políticos Desprezados Pela sociedade Mas Não importa O crime É o mesmo Então não existe Ética E hoje Essas pessoas Sejam elas Aquelas que estão Ali comandando Uma nação Através de leis Através de mandatos Através de várias coisas Ou seja aquele Que está ali Controlando Organizações criminosas Organizações Do tráfico Enfim Não tem Nenhuma Ética Zero Ética No sistema Védico Dentro desse Conceito Tudo que nós Estamos vendo Dentro do Bhagavad Gita Por exemplo Numa batalha Havia o horário De guerra Havia o horário Do combate Se tocasse O bus Se tocasse O sinal De parar O inimigo Poderia estar Com a espada Já para cortar O seu oponente Mas naquele momento Ele guardava A arma Inclusive Ajudava O seu inimigo A se levantar A de repente Até fazer algum Algum curativo Um ferimento Enfim Havia uma reciprocidade Humana Entre eles Hoje Infelizmente Os valores Estão a tal ponto Em que Mesmo não havendo Uma guerra Não há mais Uma relação De respeito humano Entre as pessoas Lamentavelmente Então o que nós temos Que depreender Entraremos depois No verso 36 É Justamente A relação Que nós devemos Compreender Que existe Entre nós E o supremo Uma relação Onde nós buscamos Estabelecer Uma posição Individual De dar satisfação Ao supremo ser Individual A Krishna E ele não precisa De nenhum tipo De esforço Nosso Mas nós Precisamos Realizar Esse tipo De esforço Esforço No qual Arjuna Está aqui Tendo Que Superar Limitações Mentais Emocionais Afetivas De uma ordem Ainda para nós Incalculável Incalculável Nós não temos Ainda noção Disso Para nós É um cenário Assim Quase Absurdo Quase Absurdo Mas No cenário Real Então nós não temos Ainda um entendimento Claro Do que é isto Mas O ponto Principal Desses versos Do 32 Ao 35 É Em todas as condições Buscar Satisfazer Ao supremo Mais do que Satisfazer A si mesmo Porque nesse processo De satisfazer Ao supremo Nós receberemos A verdadeira Satisfação Que não é sensorial Não é emocional Não é afetiva Não é material É uma satisfação Da alma E essa satisfação Da alma É plena É absoluta E é A única E verdadeira Satisfação Que existe Confie Esse estudo Vai mostrar a você Essa verdade Ok Antes de encerrar Eu quero convidá-los A Conhecer o nosso Estudo Temático Da Bhagavad Gita Vai estar aqui abaixo Na descrição Do vídeo O link Para você conhecer É um estudo Dirigido Todo estruturado Onde nós estudamos Os 18 capítulos Do Bhagavad Gita Todos os versos Do Bhagavad Gita Divididos em temas Então é um estudo Bem aprimorado De todo O Bhagavad Gita Vai estar aqui Na descrição Caso você queira Se aprofundar Nos estudos Do Bhagavad Gita É a melhor Indicação Que temos Até a próxima aula Hare Krishna Namaskar Do Bhagavad Gita 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 Do Bhagavad Gita